O vídeo de hoje é pra ti, que tem a pele seca, pele sensível. Eu montei uma rotina de skincare pra ti, eu vou dar umas sugestões de produtos também, vou te explicar como eles atuam na pele. Então, se tu quer saber de todos esses detalhes, vem comigo! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, tenho doutorado em ciências farmacêuticas e nesse canal aqui vocês vão aprender tudo sobre o mundo dos cosméticos. Então, se tu ainda não te inscreveu aqui, te inscreve e ativa o sininho também pra receber todas as notificações dos vídeos que eu coloco aqui no canal pra vocês toda semana. Então, tu que tem a pele seca, assim, eu sei que eu tenho colocado aqui vídeos pra pele madura ou vídeos também pra pele oleosa e aí acabei deixando, acabei atrasando um pouquinho o vídeo de vocês, né, da pele seca, mas finalmente eu trouxe e eu quero passar esse passo a passo todinho aqui pra vocês. Vocês vão poder fazer ela tanto durante o dia quanto à noite. Só à noite, claro, não vai precisar do último passo que é o protetor solar. Então, só antes de nós começar o passo a passo, eu quero falar pra vocês o que é a pele seca. Então, pra tu saber se tu tem realmente a pele seca. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, as principais características da pele seca são os poros menos visíveis, pouca luminosidade, a pele também um pouco vermelha e não é só a pele do rosto, também a pele do corpo, com várias regiões mais sensíveis e até com fissuras também que incomodam bastante. O passo principal aqui vai ser a hidratação. Vai ser também usar na limpeza sabonetes que não ressequem a pele. Então, eu já vou dar duas dicas pra vocês de sabonete. Um, na verdade, é uma loção de limpeza da CeraVe. Essa loção, ela vai limpar sem agredir a pele de vocês. Ela tem ceramidas que são bem importantes pra hidratação da pele. Também tem o ácido hialurônico, então no momento que ela vai limpar, ela já vai também começar a fazer a hidratação na tua pele. Sempre usa com a pele molhada. Então, primeiro tu vai molhar o teu rosto. Eu vou fazer os outros passos com vocês, tá? Só não da limpeza do rosto, porque realmente eu já fiz. Aqui ia ser um pouco difícil de lavar o rosto. Mas primeiro tu vai umedecer a tua pele e aí depois tu vai vir com essa loção de limpeza, vai fazer os movimentos circulares e aí enxaguar o rosto. No momento que tu for secar o rosto, até isso, assim, é bem importante, porque a pele seca, ela é uma pele bem sensível também. Então, seca com movimentos, assim, de só encostar. Eu tenho a toalha aqui, vou mostrar pra vocês. Quando vocês forem, né, secar o rosto, seca assim, ó, com movimentos mais suaves, só encostando a toalha na pele, uma toalha que seja de algodão, pra secar o rosto dessa forma bem suave. Porque se tu esfregar ali, tu já vai começar a danificar essa barreira da tua pele. Isso não vai ser legal, né, por ter uma pele seca e bem sensível. Lembrando também que essa rotina, ela pode ser feita na pele madura, tá? Tanto pele jovem quanto pele madura. É, em geral, pra peles secas. Tem mais um gel de limpeza que eu quero indicar pra vocês, que ele tem uns tensoativos, que são aquelas substâncias que removem a sujeira da pele. Bem suaves mesmo. Ele foi formulado especificamente pra pele sensível, pra pele seca, de normal a seca. Mas também, se tu tem a pele oleosa e tu tá procurando um sabonete que seja menos agressivo, ele também é uma boa opção, que é esse da Bioderma. Ele é cor de rosa, então vocês já identificam ele assim. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo, que são dos parceiros aqui do canal. E esse gel, ele tem uma ação calmante. Então, tu já vai usar ele, tu já vai sentir isso na pele também. Também é usado na pele molhada, tá? Vocês sempre, quando forem lavar o rosto, apliquem o sabonete líquido já na pele molhada. Ou também já bota o gel de limpeza aqui na tua mão molhada e já passa no rosto. Nunca... Que também ele não é obrigatório, mas eu o considero bem interessante. É esse spray aqui de água termal da Avene. Eu achei ele muito gostoso. Ele refresca, nutre a pele. Ele acalma, principalmente, ele acalma nos primeiros dias que tu usa. Tu pode usar todo dia, várias vezes ao dia, se quiser. Eu gosto de usar de manhã ou depois da limpeza. E à noite também, depois da limpeza. Ele vai acalmar a pele, porque ele tem aqui substâncias d'água termal, que são bem interessantes. Ele fortalece a barreira graças ao cálcio e magnésio. Então, tendo equilíbrio desses minerais aqui, ele vai fortalecer essa barreira também. E só uma borrifada, assim, vocês já vão sentir diferença na pele. Então, se tu tem principalmente a pele sensível, tá? Nem tanto, assim, a pele seca é importante. Mas pra quem tem bastante, assim, a pele sensível, pode ser usada em todas as idades. Outra questão também é se vocês têm essa região aqui. Tem gente que tem essa região muito sensível aqui, ó, essa da pálpebra. Pode colocar num algodão água termal e colocar, deixar ele bem embebido, assim, e colocar em cima. E deixar agir por 10 minutos, que já vai também dar uma... acalmar a pele. Como que eu indico vocês a usar? Vou deixar também o link dele aqui na descrição. Vale bem mais a pena. Esse meu aqui tem 50ml, só que vale bem mais a pena vocês comprarem a versão maior já, pelo valor. Se eu não me engano, 300ml estava em torno de 80 reais, só que esse aqui de 50ml já era 60, então vale bem mais a pena. Então, vocês vão aplicar, assim, num spray contínuo. Ó, pode ver que é uma névoa mesmo que vem. E aí vai deixar a pele bem molhada. Aí, ou vocês podem deixar secar, ou já, em seguida, aplicar o hidratante e fazer uma massagem. Então, eu vou deixar só secar um pouquinho. Aqui é indicado também, se quiser, se acha que ficou muito, que vai demorar pra secar, pode passar toalha, assim, também no rosto. Mas eu gosto de deixar secar pra aproveitar bem todos esses benefícios. Vocês vão sentir que ela é super refrescante. Eu gostei bastante, dá aquela sensação, assim, de alívio, sabe? Principalmente pra quem tem a pele sensível, vai gostar bastante. E aí, eu trouxe agora, vamos falar da hidratação, que é a parte mais importante no skincare da pele seca. Eu não gosto de cremes que tenham essência. Eu acho que a essência, ela é muito sensibilizante pra quem tem pele sensível. Se tu tem só a pele seca, mas ela não é sensível, então tudo bem. Se tu gosta de usar, por exemplo, o nível hidratante, seria uma opção. Mas eu não gosto por causa da essência mesmo. Daí, nesse caso, eu busco os cremes que são bem hidratantes, que tenham as substâncias bem interessantes pra ti que tenha a pele seca. E também que não tenha a essência. Então aqui a gente tem, eu trouxe duas opções pra vocês, eu vou falar de cada uma delas. Já adiantando pra vocês que eu uso as duas, gosto das duas. Principalmente, assim, se eu uso retinol durante a noite, de dia, eu gosto de fazer uma hidratação pra recuperar bem a barreira da pele, né? Nesse uso dos ácidos, eu te recomendo comprar o Epidrate ou o CeraVe. Existe a loção CeraVe e o creme CeraVe, já falando esse aqui pra vocês. Então, se tu tem a pele seca, é indicado usar o creme. A loção é pra quem tem a pele mais oleosa, então a loção, ela é mais aquosa. E aí, a pele oleosa, ela aceita um pouco mais. O meu preferido dos dois aqui é o Epidrate Calme, né? Mas eu já vou falar sobre ele pra vocês. Eu vou falar primeiro sobre o CeraVe. Então, se tu tem a pele seca, tu escolhe o creme. E o creme do potão, vou deixar as apresentações todas aqui na descrição pra vocês, ele pode ser usado tanto no corpo quanto no rosto. Existe, sim, o CeraVe, que é específico pra pele do rosto. Só que vocês podem comprar o grande, que ele é mais econômico, ele tem um valor bem mais atrativo. E ele vai também fazer a mesma ação no rosto. Não tem problema nenhum vocês usarem, porque ali na embalagem, inclusive, ele fala pra corpo e rosto. Deixa eu mostrar ele assim, ó, mais com detalhes aqui. O que que é o diferencial do CeraVe? Ele tem três ceramidas essenciais que vão reparar totalmente a barreira da pele. E o diferencial dele é que ele tem uma tecnologia que eles criaram, que ele vai liberando essas ceramidas ao longo do dia. Então, oferecendo essa hidratação já bem duradoura durante todo o dia. Então, pra quem tem pele seca, sabe que se usar um hidratante muito leve, logo vai sentir que a pele já não tá hidratada de novo, né? Ou durante o dia, assim, vai sentir que a pele vai perdendo essa hidratação. E esse seria o diferencial aqui do CeraVe, por isso que eu também gosto bastante dele. Vou mostrar aqui. Ele tem ácido hialurônico também, glicerina. Ambos retém a água do ambiente, do próprio cosmético, e trazem pra dentro da pele. E essas ceramidas, que é o diferencial dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como é que é a consistência. Ele, por ser creme, ele é mais grossinho. Ele não é que nem a loção, que é mais líquida. Mas ele espalha bem, ele não causa espinha, tá? Ele não é comedogênico. Eles fizeram testes comprovando isso. Então, vocês podem usar bem tranquilo na pele. E ele logo absorve também. Não dá a sensação de pele grudenta, assim. Então, é bem... Não tem essência, como eu falei pra vocês. Ele é um creme ótimo pra ti, que tem a pele seca. Indico bastante ele. E a outra opção, que eu acho melhor ainda, pelos componentes. E é o que eu gosto mais de usar, por eu ter os dois. Eu também trago essa experiência, assim, pra vocês do uso. É esse Epidrate Calme B5. O que a gente tem aqui de diferencial? Ele tem a vitamina B5, que faz a renovação e a recuperação da pele. Ele também traz um conforto bem imediato pra pele. Esses dias eu fiz uma depilação e logo ficou bem vermelho. O que eu fiz? Eu passei o Epidrate Calme. E acho que não deu 10 minutos, assim. A minha pele não tava mais vermelha. Não tava nem um pouco, porque eu usei uma lâmina. E aí, acabou machucando um pouquinho. E em 5, 10 minutos, tava já ótima a pele. Bem recuperada, bem hidratada. Eu gosto muito desse Epidrate aqui. Então, se tu tem uma pele mais sensibilizada, né? Ele é bem hidratante, porque ele acalma. Ele ajuda também na descamação, né? Pra quem tem a pele que vai descamando também, aos poucos. E esse aqui é muito interessante. Ele tem prebióticos também, que é o mesmo caso da água micelar, que eu falei pra vocês. O prebiótico, ele alimenta as bactérias boas, que são importantes também pra proteção da nossa pele. O que mais vocês podem usar? Ele é pós-depilação, pós-peeling, pós-barbear também. É bem interessante, porque ele faz com que recupere a pele logo e ela não fica vermelha. E esse aqui também não provoca cravos e espinhas. Então, olha só. Eu passei a água termal antes, pra mostrar pra vocês. Ela já secou totalmente. Então, vocês podem passar já o creme. Enquanto a água termal, ela tá com a pele molhada ainda, não tem problema nenhum. Vocês vão passar e tudo vai ser absorvido pela pele. Vocês podem ir passando em movimentos circulares, que vai absorver. Como eu fiquei mais uns minutinhos aqui falando pra vocês, aí já acabou absorvendo. Mas não tem problema nenhum também. Agora a gente passa... Deixa eu só mostrar aqui pra vocês como é que é a textura deste, ó. Ele é melhor de espalhar até que você irá ver. Ele é o meu preferido, mas os dois, qualquer um que vocês forem comprar, vai ser bem bom pra pele de vocês. E aí vocês vão aplicar. E vocês vão sentir que logo ela já vai ficar bem hidratadinha. Quantidade que vocês vão aplicar é a quantidade que vocês sentirem que a pele de vocês tá confortável. Vou passar mais um pouquinho. Esse creme aqui é o meu preferido. Adoro ele. Como eu uso, então, como eu falei pra vocês, o retinol e outras substâncias, que eu também testo bastante produto aqui pra vocês. E aí é o que muitas vezes acaba recuperando a pele. E ele é ótimo. Adoro. É o meu primeiro lugar com certeza em hidratação. Então se vocês puderem comprar esse hidratante reparador aqui, ele é ótimo. Pra ter em casa até também. Pra alguma picada de inseto, alguma coisa que tá incomodando bastante a pele ali, vocês passam e logo vai ter um alívio bem interessante. O próximo passo, e o último passo também, pra quem tem a pele seca, é muito importante a proteção solar. Então se tu tem a pele sensível e seca, usa no mínimo o fator de proteção solar de 50. Porque é bem importante. A pele já tá seca, já tá sensível. E ainda o sol vai incidir sobre a pele e vai fazer com certeza muito mais dano. E aí é bem importante esse passo da proteção solar. Eu quero indicar pra vocês um protetor solar que ele é bem específico pra pele seca. Pode ser usado pele normal, a seca. E pele sensível, tá? Que é esse aqui da Bioderma. Ele não deixa a pele oleosa. Tem uma ótima absorção. Eu não tenho mais ele aqui pra mostrar pra vocês, mas ele é ótimo. Eu super recomendo. Ele tem uma textura bem fluida, é sem cor, espalha muito bem e também é resistente à água. Então é bem importante eu falar isso. Claro que se vocês forem à praia ou piscina, tem que ficar fazendo a reaplicação, porque a água ela vai retirando, mas ele sim é resistente também ao suor. Então homens e mulheres de pele normal à seca são o público desse protetor solar aqui. Ele foi testado que ele não causa acne, não causa sensibilidade também, não tem parabéns, não tem perfume. É super suave e ele é formulado, que nem eu falei pra vocês, bem específico pra quem tem pele sensível, pra quem tem a pele seca também. Então eu super recomendo. Vai estar aqui na descrição do vídeo também pra vocês. Se tu gostou dessa rotina, curte esse vídeo aqui pra mim pra eu trazer mais rotinas, mais produtos assim específicos pra ti que tem pele seca. Também se inscreve se tu ainda não é inscrito. E eu te encontro na nossa próxima dica então. Tchau! Tchau! Tchau!